Quem grava a cena da pessoa levando aqueles E-R, você vê? A bunda sem motivo Tudo aqui é até munico Não, não, não E de pistola ou arma secundária, tá ligado? Ah, eu não duvido A bunda não é bom não Tem outro ali Tem outro ali Tem um monte ali na verdade Olha a outra cabeça ali Olha a outra cabeça ali Pronto em 30 segundos. Ei, o Titan é bom para ir. Fala quando pronto. Você conseguiu. Estão preparados para o Titanfall. Merda, meu robô foi feito no outro lado do mapa. Be advised, you have a friendly pilot on your Titan. Warning, an enemy pilot is attacking you. Report on the way through. What's our status? Our pilots are keeping the IMC busy and the underground tech teams are transmitting to BISH. I got a clean signal. Honest, firing now. Ah. We have a good impact on target. Nice job down there pilot. Keep it up. O risco está aumentado. O que é isso? Vamos lá! Vamos novamente! Muito bom, equipe! Nós estamos levando esse navio hoje. O que é o nosso inimigo? Morte tudo. Estamos fazendo ainda melhor do que antes. Boa trabalho time, mantenha a pressão. Be advised, tight and ready in 30 seconds. Tight and ready in 15 seconds. We'll take a wave. We'll take a wave. We'll shoot him. We'll take a wave. We're too close to fail now, team. Just need one more shot to kill the Sentinel. Heard him, pilot. Finish it. Pilot, your type will be ready in 2 minutes. No way we'll lose this fight. No way we'll lose this fight. Big hit. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que estar brincando. Eu disse que nunca iria voltar lá. Eu sei o que o robô seja o inimigo que está aqui do lado. Bando de porcaria de time que fica na frente.